Deixa eu só colocar aqui pra vocês. Vou deixar menor. Que comprido essa bosta! Assim. Dá pra ver bem? Porque acho que se eu colocar, eu vou ficar na frente de coisa. Então eu vou deixar assim, mesmo assim. Deixa eu colocar no YouTube e ver se eu consigo colocar. Lilis Garden Intro. Mas tá com som? Ou não tem som? Cheguei no momento certo. Aqui, ó. Intro HD. Tá bom, não tem. Mas aí eu traduzo pra vocês. Tem som sim? Ué, por que será que não tá saindo? Ó, é a introdução que passou agora, tá? Vou colocar pra vocês pra dar um contexto. Ó. Coitada, o namorado dela era mó zoado. Depois do meu grande término, o meu mundo começou a cair em pedaços, sabe? Tipo, literalmente. Se alguém precisava, definitivamente, de uma pausa, era eu. Quando eu pensei que nada mais podia dar errado, eu recebi uma carta que disse que minha bisavó Mary morreu. Faleceu. Coitada. Mas também disse que ela deixou pra mim sua fortuna inteira. Incluindo a sua casa enorme nas montanhas. Então eu abandonei minha vida na cidade. E fui pro lugar que eu conheci a minha vida toda. E aí, essa é a história. Essa lili tá mó diferente dos trailers lá, não? Não sei, mas essa é a lore. Acho que o celular tá no silencioso mesmo. É por isso. Aí, ó. Tá com som. Tão ouvindo? Vamos lá. Certo, aqui estamos. O lar da família Larossa. Em toda sua glória. Porra, mó casona, né, cara? Lord Harvest Moon e derivado. Sempre. Star de Ubala e tudo. Talvez um pouco menos glorioso do que eu me lembrava. É verdade. Oi, YouTube. A gente vai postar no YouTube essa gameplay. Não sei quanto. A gente vai jogar de Lillys Garden. Não sei quanto em live, mas vai tá lá, entendeu? Vocês assistam. Que horas começam as traições, né? Alguém devia consertar isso. Melhor chamar o senhorio. Espera, eu sou o senhorio. Ou senhoria. É hora do show. Realizar tarefas requer estrelas que você pode conseguir jogando. Vamos pra um quebra-cabeça pra que Lillys possa voltar a consertar a caixa de correio. Toque no botão jogar. Aí, ó. Essas fases, essas fases. Ó. Deixa eu abaixar um pouquinho. Tá meio alto, né? Ah lá, ah lá. É assim, é igual os heads, só que não é falso. Tem que puxar esse e esse. Aí eu tiro esse e esse. E aí ela ganha todo o dinheiro. Você ajudou o Lillys com o pesadelo dela. Aí, ó. E você usa as estrelas pra completar as tarefas. Ó, fazer. Que celular é wide, né, mano? Acabou de me ocorrer que eu não sei muito bem como consertar uma caixa de correio. Não consigo pensar num momento melhor pra aprender. É assim. Qual, gente? Mais bonita? Fazer toda gótica? Eu vou manter o gótico. Na época que eu joguei não era assim. Mudou, então, né? São sonhos... É nível bônus, Natan. Viu no WikiHall, né? Ela viu no WikiHall e descobriu como faz. Perfeito. Talvez consertar esse velho lugar não seja tão difícil. Não, simples, simples. É Lilith o apelido, né? Passei tantos verões aqui com a tia avó Mary. Cavando, plantando, colhendo mel. As abelhas. Melhor dar uma olhada nelas. Hum, vocês não estão indo muito bem, não é? Aqui está, amiguinhas. Meu primeiro trabalho com uma nova caseira de vocês. Fazer o mel fluir. Quando o Fabio jogou era diferente? Vamos lá. Nível 1. Aí, gente. O jogo é isso. É basicamente Candy Crush. Só que não é bem Candy Crush, porque Candy Crush você muda de lugar as peças, né? E esse aqui não. É tipo... Você só clica e... Faz, sabe? É tipo bumbo. Um pouco, né? Realmente. Aí, só mais um. Esse jogo tem muita coisa já. Muita. Olha lá, olha lá. Foi. Agora a gente vai conseguir consertar aqui, ó. Arrumar a área. Ah, tia Mary, é difícil ver o jardim tão descuidado. Você poderia ter pedido ajuda, sabe? Mas acho que eu poderia ter visitado com mais frequência. Certo, eu tenho uma colmeia que precisa ser salva. Vamos limpar essa bagunça. Eu adorei que eu vi minha mãe jogando, gente. Ela cagou pra história. Ela só pulava os... 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 A história. E... Só queria jogar e arrumar a fazendinha. Foda-se, sabe? Isso é divertido. Eu também sou meio assim, viu? Eu só quero arrumar as coisas. A história é o que eu tenho a ver, né? Vejam só. Estou cuidando do jardim. É assim, gente, que cuida. O jardim fica melhor instantaneamente. Isso é bem mãe, né? Assim está melhor. Já está começando a parecer mais com o que eu estava acostumada. Aí agora a gente precisa preparar o canteiro de flores. Ó, outro nível daqueles, gente. Vamos ver. Ó. Eu tenho que dar o gelo pra ela poder se refrescar. Eu sou muito boa. A vingança veio aí. Ah, eu errei. Pronto. Lily's Garden atualizou. Eu estou achando que sim. Eu nunca joguei antes, mas parece que sim. Porque ele está tendo uns níveis de... Igual de edge, sabe? Agora a gente vai escolher o canteiro de flores. Ok, Lily. Hora de sujar as mãos do contador e acordar aquele espírito paisagista. Crowley, obrigado pelos cinco meses. Tá diferente mesmo? Tá diferente mesmo, tudo? Ou não? Ai, gente. Uma cama velha, cheia de flor, né? Acho que esse aqui é o mais bonitinho, né? Eu vou por esse. Hora de papar, abelhinhas. Venham se servir. Ai, eu não me senti assim faz anos. Eu realmente precisava disso. Agora a água. Eu tenho certeza que aquilo costumava ser um banho de pássaro. Vamos lá. Era só o de pedrinha. Eu acho que eles colocaram porque o pessoal deve ter reclamado tanto que aqueles níveis eram falsos, que eles falaram... Ah, então tá bom. Então a gente põe de verdade, saco, droga. Pronto. Meu Deus, meu Deus. Boa, bora. Nossa, parece que algum bicho morreu aqui dentro. Ih, parece que foi isso mesmo. Deixa eu me livrar daquilo. Pior é que não tem nenhuma que é gótica. Eu queria que fosse uma fonte gótica. Eu queria deixar tudo gótico. Acho que a branquinha é a que mais tem cara de fonte, assim. Água limpa e fresquinha para os nossos amiguinhos alados. Você, agora vocês podem alimentar suas laivas, esfriar a colmeia, diluir mel cristalizado. Senhorita Roberts, olá. É um véio. Quem é aquele? Ele parece um ancião. Falar com o véio. Tem essa antiguinha? Era essa que eu escolhi ou não? Tô aqui na bomba. Não, a bomba desfez meu combão. Eu tinha um combão laranja ali. É ótimo. Se o nome da missão fosse falar com o véio mesmo, né? Mano, mas quando que transforma em cada coisa? Eu queria saber. Eu vim me jogando e eu fiquei muito na dúvida de quando que transforma em cada coisa, sabe? Tipo, eu sei quando eu vou tocar e vai transformar em bomba ou em foguete. É quando tem uma certa quantidade. Não, eu sei os símbolos. Isso dos símbolos eu entendi, né? Mas eu tô falando, tipo, eu sei quando que ele vai virar. Tipo, como que eu faço para tornar os símbolos, entendeu? É isso que eu compro. Não, amigos. Não é isso que eu quis dizer. Tipo, quando que eu sei que o símbolozinho vai virar uma bomba? Juntar bloco, mas quantos? Eu tenho quantidade? É por quantidade? Vocês sabem se é por quantidade? É por quantidade? Ah, tá. Entendi. Olha, eu ganhei uma recompensa. Vidas infinitas por 30 minutos. Vamos cumprimentar o véio. Ah, posso ajudar, senhor? Ah, aí está a senhorita Roberts. Prazer em conhecê-la. Sou o Philip Jones. Eu era advogado da sua tia-avó. Estou aqui para explicar as condições especiais da sua herança. Espera, que condições especiais? Tem vida, Natan. Era uma boa quantidade de peças em fileiras, era foguete, uma quantidade em bloco, era bomba. Hum, pode ser. Pode ser. Lily Roberts deverá recuperar a área e deixá-la como sua antiga glória até 30 dias. Se falhar, sua herança será cancelada imediatamente. Nossa, 30 dias para arrumar tudo aquilo? Antiga glória 30 dias, o quê? É meu dever como decidir se os padrões dela foram atingidos. Começaremos com uma pequena expensão. Vamos? Hum, bom trabalho. Cinco estrelas. Eu não tenho certeza se... Nossa senhora, essa calçada é um quadril quebrado esperando para acontecer. Menos duas estrelas. Menos estrelas? Devo dizer que se deixar manter sua herança, senhorita Roberts, espero que você me deixe de queixo caído na próxima visita. Espere um pouco o senhor de antes de deslumbrá-lo como? Por favor, me explique. Será que é fácil só no começo? Claro, deve ser fácil só no começo, mas pra frente deve ficar difícil. Outro nível. Eu tenho que salvar o cachorro. Que engraçado esse nível, a cara dela. Ela tem uma cara de dramática e o cachorro ali só existindo ali no poço, tipo... Cachorro. Ela acordou do pesadelo. Muito dramática, né, mano? Caraca, o Big Brain, né? O cérebrão, né? Nossa, muito inteligente. Se prepare para ser deslumbrado, senhor Jones. Ó, ó, ó. Acho que essa branquinha é o mais bonito, né? É, eu acho que deve ficar mais difícil mais pra frente. Ah, entendi, Titi. Será? Deslumbrante. Pra ter vida infinita? Um mês pra restaurar a propriedade? Sem problema, sem problema nenhum. Ali está o jardim principal. Fácil, fácil. E depois tem a velha lagoa. Sem problemas. Talvez até dê tempo de pescar. Nossa, olha o tamanho do lugar. Ela vai restaurar em 30 dias sozinha. E também tem o estúdio do tio e avô. Arthur e tudo o resto. Um mês pra restaurar tudo? Aí é brincadeira, né, Tinha Mary? Ah, ok. Eu estou surtando. Preciso de um ceazinho pra acalmar meus nervos. Chacumel. Aí, às vezes, é... Ou ele tá mais fácil ou é o começo, que é muito fácil. E mais pra frente ele fica dependendo dos power-ups. Eu tenho que combinar do lado dos... Dos negócios. Pena que não dá pra combar, né? Tipo... Ah, ele comba sozinho. Se tiver ligado um do adulto, ele comba. É, no começo ele vai ser mais fácil pro jogo de prender, né? Exatamente isso. É, por enquanto é aproveitar que tá fácil e ver até onde chega, né? Aí, eu vou coletar mel. Mas, realmente, eu entendo minha mãe pulando a história. Vou só pegar um pouco de mel emprestado, tudo bem? Deixa eu pegar essa tampa bem devagarinho. Isso, destrói tudo. Ups. É, então, depois você acaba sendo obrigada a pagar, né? Senão você não consegue passar, né? Não tem mais explosões no final do nível. A melhor parte, como assim? Uma foto velha presa na colmeia? Ah, era ela e a tia. É do verão que a tia Mary me ensinou tudo sobre apicultura. Nós costumávamos cantar pras abelhas. Ela dizia que se você escutasse com atenção, conseguiria ouvir as abelhas cantando junto. Não sei, Titi. É muito spoiler assim? Mas o que essa foto está fazendo no mel? A tia Mary era estranha, mas mesmo assim. Será que a tia Mary colocou aqui? Mas por quê? Tenho que descobrir o que está rolando. Que mistério, gente. Se eu encontro uma foto, eu ia falar, tá bom, uma foto. Que merda. O que está fazendo aqui, né, mano? Oxi. E só, funda-se. Primeiro, lamento pela casa de vocês, abelhinhas. Vou construir uma nova, prometo. Reparar a colmeia. Eu preciso de dois. É, então. Eu ia pensar isso, Oda. É, tadinha. Tava véia já. Tava gaga já. Nossa. Eu cliquei e achei que a pecinha tinha girado, sabe? Ela tinha virado... Assim? Mas foi coisa da minha cabeça, 100%. Não tinha virado nada, não. Virou, não? Não, Oda. Só que não aconteceu nada por isso. Não, eu acho que ela não virou, não. Ah, é outro nível daqueles. Os melhores. Meu Deus, Nathan, que horror. Foi difícil. Esse aqui foi treta. Esse foi hard. Nossa. Ele acaba modo nada, tipo, o barulhinho não faz nenhum. Muito longo. Ele acaba... Só. Ó, ganhei três, seis, nove posters. É, moleque. Segura. Não, eu nunca uso booster nesses jogos. Eu não gosto. Só eu que tenho essa neura. Nenhum jogo que eu jogo que seja desse tipo de jogo, assim, de puzzle e tal, eu uso booster. Eu sei lá, pra mim, eu penso assim. Se eles fizeram, tem que ter como passar. Independente de booster. Aí eu sempre penso passar assim. Eu fico segurando, eu não uso também. Ah, então tá. Às vezes o booster até atrapalha, né? Dá pra rushar só as fases e não fazer nenhuma missão, nu? Tira um combo que não era pra tirar, né? Isso fica muito difícil, porque sempre acontece. Tenho medo. De como o futuro será nesse jogo. Pô, é mó satisfatório o barulho da pedra quebrando. Faz mó barulho bom. Candy Crush às vezes dá uma preguiça do caramba e eu uso. Faz sentido. Às vezes, tipo, se você tá com preguiça, faz muito sentido usar. Verdade, tem 30 dias na TV. É bastante tempo. Vamos outro. Eu adoro esses. Esse é o do Ed, que ela tá com muito frio. Vamos ver. Eu preciso só... Eu preciso de todo o carvão, será? Ah, eu não sei se o carvão é, ó. Tem que ser na ordem, senão acho que ia dar ruim. Yes! Aqueceu ela! Muito foda! É muito difícil. Ia dar ruim, eu acho, né? Uma musiquinha de elevador pra dar um charme. Eu sou muito boa, cara. Eu sou muito inteligente na TV. Pô, essa pedra faz um barulho muito satisfatório quando ela quebra. Finalmente, um jogo que tem os minigames do Ed. Sim, é isso que a gente tava falando. Eu acho que devem ter enchido tanto o saco deles pra eles fazerem o jogo com os minigames de verdade. Tanto, tanto, tanto. E eles foram... Se sentiram na obrigação, sabe? Tipo, ah, mano, não tem jeito. E não tem 33 anúncios por segundo. É verdade. Por quê, né? Eu nunca vi isso. Os jogos hoje em dia tudo tem muito anúncio. Por que esse não tem? Não que isso seja uma reclamação, de forma alguma. Que beleza, sabe? Eles ganham muito dinheiro com os power-up. Eu vou comprar muito. Esse jogo deve ser muito famoso, né? Talvez mais pra frente ele tenha Ed. Ah, eu sei por que que não tem Ed, gente. Eu acho, né? É porque eu tenho... Eu tô usando Apple Arcade. Não é? Na Apple Arcade não tem Ed? Talvez? Você joga no Android e não tem? Ah, então tá. Estou pensando em 5 andares, 60 mil quartos, estacionamento grátis no subsolo. Parece bom? Ótimo. Nossa, esse aqui é muito feio. Não, eu quero o com as abelhinhas, as florzinhas. O que que é isso? É o negócio da Apple que tem jogo. Que eu uso da Hello Kitty e tal. Um castelo feito pra uma abelha rainha e seus leais súditos. Até mais tarde, abelhinha. O sol está se pondo. Amanhã eu vejo melhor o terreno. Comece um novo dia. Ah, eu achei que ia acabar o dia. Não. Eu achei que ia acabar. Gain mil moedas. Comece um novo dia. Ah, ele baixa a fase. Que loucura. De outra forma. Tã, 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 tã. Não, gastar a estrela passando até passando o dia parece amor doce que você gastava PA pra andar. Nossa, estou morta. Vou dormir que nem uma pedra. Ah, eu queria arrumar dentro da casa. Aô, vou. Onde eu tô me metendo? Ai, o que que eu... Qual é? Eu tinha acabado de cair no sono. O que gritaria é essa? Três da manhã. Meu Deus do céu. Vou negando as aparências. Disfarçando as evidências. Ei, você é em cima. Meu passado docete passou pelos meus olhos. Agora você gasta pra falar no amor doce. É, eu ouvi dizer que você gasta pra falar no amor doce e a docete não cala a boca. Eu gastava dinheiro, né, no amor doce pra andar pelos corredores procurando o Nathaniel igual um otário. Ele nunca tava lá. Opa! Acho que não nos conhecemos. Sou Lily, sua nova amizinha. Eu sou Luke. O que você tá fazendo na rua às três da manhã? Haha, maus aí. Tô acostumada com a outra senhora. Ela não conseguia me ouvir daqui de cima. Mano, que psicopata, velho. Ele ficava tocando na porta da casa da minha tia. Ah, você é louco. De qualquer forma, prazer em conhecê-la, vizinha. Vou só levar meu sonzinho pra garagem. Eu agradeço. Pra garagem, meu filho. Vai pra sua casa. Eu, hein. Ah, ele tá na casa dela. O que você tá fazendo na rua às três da manhã? Inacreditável. Parabéns, você completou essa área. Uau, que lindo. Nossa, Giovana, sim. Que ódio. Animes to lovers, será? Bom dia, abelhas. Bom dia, flores. Bom dia, vizinho estranho, tocador de banjo. Ai, ele é... Eu odeio esses interesses românticos que não tem nada de interessante. Certo, tenho 29 dias pra colocar esse lugar em forma. Isso são 232 horas de trabalho. Menos almoço, isso dá... Ah! O quê? Tem um ferro velho inteiro no meu jardim? Luke. Confronte o Luke. Vou jogar uma fase. Quando você precisava achar o bloco de notas do Lissandra, que era um pixel. Nossa, sabe? Nossa, dava uma raiva dessas coisas. Ele jogava lixo no quintal da véia, mano. Muito escroto. O cara é muito escroto. Sério, eu chamava a polícia pra esse vagabundo. Sem noção do caralho. Achei que ia contar o combo pra... Pra... Porque foi do lado, sabe? Achei que ia fazer as pedras mexendo. Nossa, ele vai ficar cada vez mais escroto? Não tem como eu saber se o negócio que vem ele é... Horizontal ou vertical, né? Ou tem. Ó, aí combamos, hein? Aí a mãe foi combosa. E nenhum na cedra que a gente precisa. Parece que tem mil anos que eu joguei... Eu nunca terminei o Amor Doce. Eu tenho uma prima que é viciada. Ela joga até hoje o Amor Doce. É na sorte. O jogo faz de propósito. Ele sabe quando você precisa de certa direção. E ele faz na direção contrária. Certeza. Outro nível desse. Tá, eu preciso de dinheiro. Dinheiro? Isso é dinheiro? Dinheiro pra te aquecer no frio. Ah, aí um dinheiro contamina o outro. E aí ela fica quentinha no frio. Eu peguei a época que esperava sair Capítulo Novo, então. Mas até hoje sai, viu? Quem era o paquera de vocês? Ah, e eu gostava mais do Castiel. Que ele era muito mal. Castiel era o maioral, né? Ah, sempre o maioral. Nathaniel é o que eu tenho a ver, sabe? Aquele dente de leão está te impedindo de fazer uma bomba. Felizmente nós temos a ferramenta perfeita pra isso. Usa espátula e tira. Que animação bonitinha. É então, sabe, Curtis? E que ódio. O Lissandra. O Lissandra, sei lá, nunca gostei. Achava ele feio. O design do Lissandra era feio. Era o Castiel do cabelo vermelho. Nathaniel era o nerdão, sabe? Naga que ela fica com o Castiel. É, o Nathaniel depois vira todo bad boy traficante, não é? Isso é muito louco. É uma reviravolta muito maluca. E aí o Castiel tem uma banda, né? É tipo, mó mudança. E eles ficam... Meu Deus, Titi, que horror. O... A história vai ficando mó profunda, assim. Tipo... Ela vai pra faculdade, né? A docete. E aí as coisas mudam tudo. Tem até cena, tipo... De sexo implícita, assim, né? Mó loucura o amor doce. Ele vai ficando mó... Mais 18. Tipo, calma, gente. Eu só tenho 12 anos, sabe? O que tá acontecendo? Vira mais 18 na faculdade. Pois é. Loucura, né? Imaginar que o amor doce vira isso. Crescer com acesso ao amor doce foi diferente. Amor doce é um acontecimento na vida dos jovens da nossa geração. Tô aproveitando as vidas infinitas, gente. Não vou perder nenhuma vez, mas sei lá, né? Que barilhinho gostoso. Da faculdade tem a opção de trair o paquera com o professor. O quê? Pera aí, gente. Rapidinho. Voltei, gente. Tava conversando com a minha mãe sobre o Lillies Garden. Ela falou que quer ver como tá indo o meu. Aí, ela falou... Eu falei, o bom é que esse jogo não tem muito edge, né? Ela falou, ah, não tem muito edge. Só o tempo todo pedindo coisa pra comprar, né? Ó, vamos outro. Gente, eu sou muito boa nesse. Como assim? Esse aqui eu tenho que girar? Ah, é isso mesmo. Nossa, ele gira muito rápido às vezes. Calma aí. Não, moedinha. Você vem junto. Nossa, fica mó silêncio, né? As músicas some. Eu gastava os créditos do meu celular também com ponto de ação. Também. Eu não tinha... Tipo, eu tinha um plano que sempre sobrava crédito todo fim do mês. E aí eu gastava esses créditos com ponto de ação. Oi, fellow. Tudo bom? Vamos lá confrontar o Luke. Que chatão. Ai, eu estava tão nervosa na noite passada Estou envergonhada Mas eu tenho que confrontar o Luke sobre aquela pilha de entulho Se acompanha, Lily Você é uma mulher adulta, você consegue Bom dia, Lily Ei, Luke Nós precisamos falar sobre... Sobre coisas Nossa, gente, ele não é nem um pouco interesse romântico Ele é muito zoado Ah, tudo bem, quer um café? O que? Não, quer dizer O que você está fazendo acordado tão cedo? Procurando por dog Quem? Meu cachorro, o nome dele é dog Se você vir por aí, me avisa É claro, mas você sabe de quem é toda aquela sucata no meu jardim? É, foi mal aí Deixa eu pegar minhas luvas para ajudar a se livrar daquilo Ele é um ceboso, ele é horrível, não é? Nossa, não gostei Não fui com a cara, achei um péssimo interesse romântico, gente Vamos tirar a sucata O nome do cachorro é cachorro Eu nunca passei do capítulo 10 de amor doce Mas fiz parte do fandom porque era divertido na época Eu sempre me diverti com o fandom também, é muito engraçado Mas eu não joguei todo, não A gente podia chamar de obra de arte e deixar aí Claro, amor de vizinho ou pilha de lixo no jardim de alguém Por Luke Acho que isso deve demorar um pouco, sabe? Eu ajudo você, se me prometer, não colocar mais nenhuma obra de arte no meu jardim Combinado Gente, é rápido assim, sabia? Para tirar uma pilha de lixo gigante do jardim? Foi mal aí pela bagunça, vizinha Tudo bem, agora o ferro velho foi removido Você deveria ver se o dog não está no jardim Vamos verificar o jardim Nossa, esse lugar parece pós-apocalíptico A senhorinha daqui deve ter ignorado esse lugar há anos Minha tia-avó estava bem velha perto do fim Acho que em algum momento ela não conseguia mais cuidar do jardim Então você herdou esse lugar Não imagino existir alguém que jamais compre esse aterro Quer dizer... Ai, que escroto! Que ódio! Ei, eu posso ajudar a restaurar o velho correto aqui, se você quiser O velho coreto Eu nem o velho correto Sério? Olha, eu venho entortando astros para carros antigos pelas duas últimas décadas Posso fazer um coreto? Natan? Claro, são duas décadas a mais de experiência que eu, então pode ser Ótimo, vou buscar umas ferramentas Ei, o que eu faço se eu ver o dog? E como sei se é o seu cachorro? Como ele se parece? Luke? Desmontar o velho correto Primeiro, eu preciso remover todo esse metal velho enferrujado Cuidado! Tem certeza que você sabe o que você está fazendo? Ah... Caralho, destruiu mesmo! Nossa, você é uma máquina de demolição humana Bem, destruir coisas é fácil, especialmente quando você tem uma marreta Acho que a parte difícil é construir de novo, não é? Ah, isso mesmo, vou ter o aço preparado para amanhã Obrigada! As escolhas de gazebo são bonitas Eu nunca vi essa palavra Coreto, mas gazebo já Ah, sim, você devia ver sua caixa de correio Eu vi o carteiro passar de manhã Que... Que... Stalker Ele é acabado, né? Esse cara Checar a caixa de correio Vou fazer os dois Vou fazer esses dois e vamos lá Jogar mais um pouquinho É estranho que eu deixei meu vizinho folgado e mal barbeado Vir aqui e usar sua marreta Mas foi bom ter outro par de mãos por aqui Ele é o namorado dela? Eu acho que é um interesse romântico Eles não são namorados, sabe? Ai, ai Ah, tem que limpar essa sujeira Ele parece um alcoólatra doido Acho que respirei um pouco de ferrugem Hein? O que é isso? Outra foto antiga Não pode ser coincidência Ah, é tudo um mistério A tia avó Mary e o tia Arthur no casamento deles Ela tá tão linda Ele é tão bonitão Estar apaixonado pode ser bom Se você tiver sorte Ih... Ele tem cara de que fede, não tem? Eu acho que ele tem cara de que fede Ele só vira interesse romântico depois de um detalhe Eu tô com medo Por mais legal que a foto seja Por que ela tá aqui? É muito estranho Ela faz muito mistério de umas coisas Que não precisa Ele não lava o cu, né? Paga, paga, paga Ah, uma carta É do primo, o Larry? Ele tá vindo visitar? O Larry deve ter ficado bem chateado Quando ficou sabendo do testamento Como o filho do tio Arthur Ele devia ter lidado esse lugar Se não fosse por mim Ah, mais confrontos chegando Eu preciso me distrair com alguma coisa Eu estou vendo algumas ervas daninhas Que precisam ser removidas Não, gente, não É um grande detalhe Ele tem cara de que fede a cachaça Tem mesmo Ele tem muito a cara de que fede Não sei se o detalhe vai ser grande pra vocês Mas pra mim eu fiquei com raiva Logo o interesse romântico Ser uma pessoa que a gente ter raiva É de foder, né, mano? Não esperava o Candy Crush Ele é um Candy Crush esse jogo E jogo Aqueles edges, sabe? Que tem De puxar o pininho Pra derrubar o carvão Pra pessoa com frio Tem isso Mas por enquanto tá Tá light Parece ser um problema Vamos conseguir outra ferramenta Clica Nossa Mas não era Ah, tá É em cruz Achei que ia ser o Stardew Valley, sabe? Não, ali você tem que decorar a fazenda Lá, cuidar da fazenda É um fofoca Candy Crush Exatamente O jogo só o coiso do pininho Hoje em dia deve ter, eu acho Nossa, aí Aí foi foda, hein? Caraca, bicho Aquele jogo com o nome gigante Que é o jogo que você queria Os jogos de edge, não é mesmo? É um negócio assim É, esse aí mesmo Tem um jogo que é só esses de edge, assim Olha só Já que todos os dias pra ganhar é recompensa Ah, o de edge agora Com o nome de álbum emo, né? O nome de música do Fallot Boy Será que eu só ganho menos dinheiro Ou será que eu falho Se eu não conseguir tudo? Foi difícil, Oda Tá? Tem ordem Você não menospreze a minha inteligência não Tá? Ele tem uns negócios Nível difícil Como que o dinheiro aquece ela, né? Tá em choque? Esses que tem bolinha faz um barulhinho Então Estão satisfatórios Quando eu vou dizer história Vamos lá Nível difícil, hein Gente Eu tenho que passar Será que vai ser o primeiro que eu vou falhar? É meio ilimitada a quantidade de jogadas, né? Deu Ufa No último Estão fazendo maravilhas Para o meu TNH No último, mano Foi sorte Foi sorte Nunca foi sorte Sempre foi Deus O que é esse nível com a florzinha? Nível bônus Eita É o nível bônus Os seus movimentos Para coletar o maior número de moedas possível Dinheiro Nossa, que satisfatório De encostar e virar as moedinhas para mim Ah, mas se tivesse vindo na vertical Ia ser tão melhor Oito jogadas Ai, é o combo aqui, ó, galera É isso Nossa, ele não pegou nada Esse combo Que merda As tarefas As tarefas Nas diárias Da vida E coisas que a gente faz Em geral Seriam muito melhores Se tivesse sonzinho agradável Sim É assim que você fica rica E é só ir dar uma fazenda Porque, mano Ela não tinha dinheiro Ela estava toda fodida De onde ela tirou o dinheiro Para fazer todas essas Reformas Sabe Ah, entendi Ah, a tia deixou dinheiro Entendi É esse mesmo, Amesha Outro nível daquele Yes E esse? O que eu tenho que fazer? O que são essas bombas? Ah, elas explodem Ainda bem que eu fui muito esperta E joguei uma bomba na outra Era bomba mesmo Vai que não era uma bomba, né? Sei lá Vai, vamos fazer o nível 16 Ah, combine peças ao lado das flores Para coletar abelhas Abelhinha Vamos pegar a abelhinha Abelhinha Ah, o barulho da abelha Não é tão agradável Ele faz um zoom Zap, zoom, zoom, zoom Vou comer teu, vou Louça é legal de lavar Se não tiver pote plástico Nem panela muito grande Mesmo as coisas pequenas e médias É legal Ah, não é exatamente legal, né? Isso, esse nível é diferente Botaram como sonho da Lilia E ele é opcional Boa, boa Eu gosto de limpar móvel Lava-louça eu acho insuportável Limpar louça Ou limpar louça Limpar móvel eu acho que é um pouco menos insuportável mesmo Lava-louça é muito chato Muito, muito, muito Eu não ligo Eu acho que a tarefa doméstica Que eu menos me importo de fazer É colocar roupa no varal Eu prefiro lavar louça Do que secar também Nossa, secar louça é muito ruim Não, eu criei errado Gastei um movimento à toa Lavar prato e copo é suportável Mas falar que lava-louça é legal Não dá não Não, não dá não Nossa, eu não ligo nem um pouco De deixar a roupa Colocar a roupa no varal Dos miles acho que o menos pior Pra mim Pior que lava-louça é só lavar banheiro Nossa, lavar banheiro Eu acho que é o pior de todos Lavar panela Não, eu acho que Assim Top e piores coisas Lavar panela e lavar tábua de carne Nossa, como eu odeio lavar tábua de carne Tábua de corte, sabe? De cortar Cultive o maior girassol da cidade Complete os níveis e receba recompensas Coloquei pra jogar Outro Ed Nossa, ó Esse aqui já tá mais difícil Esse aqui já tá mais difícil Eu tenho que tirar esse primeiro Esse aqui E aí Nem era tão difícil assim Nossa, a forma que assou coisa Qualquer forma que tiver com coisa grudada assim Dura Nossa senhora Vai, mais um Pra gente conseguir uma última estrela E a gente fazer a história Então, Django Pelo amor de Deus Nossa, por menor que seja o banheiro Sempre dá muito trabalho lavar É horrível Sempre é ruim Eu acho que nunca tem Uma Um jeito bom Independente do banheiro Seja grande ou pequeno Lava banheiro É sempre um pesadelo Três banheiros Eu sofro Nossa Guardar a louça Também é chato Mas eu acho que Ainda é pior Lavar Ah, foi Prefiro guardar que lavar também Pro player Cresce Pela antinha Como ela cresce, será? Tchau 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 Tem um da... Tem, Nerissa. É da... Da Apple Store. É muito fofo. Hello Kitty, não sei o que lá. A gente jogou aqui em live. Tem no canal do YouTube, se você quiser ver como que é, mais ou menos. Tem um que eu vi que saiu do Tamagotchi. Era bem bonitinho o do Tamagotchi. Gente, já tô de saco cheio da história também. Socorro. Pode pular? Entendo a minha mãe 100%. Nossa, você tossi com a língua pra fora, meu Deus. Ah, eu gostei desse que tem um cercadinho, tá vendo? Oi, é pra ler? Ah, eu joguei. Ela é enorme, Vivi, mas é muito legal. Dreamlight Valley tem no Game Pass. Dá uma olhada depois. Ah, eu acho que eu sei qual que é esse. Mas não é o Animal Crossing, é essa hora? Assim que eu consegui uns bancos que não tenham sido devorados por cupins. A gente vai ter que fazer banco. Nossa, esse jogo tem muita coisa pra fazer. Tipo, muita mesmo. Os brancos tem mais cara de banco que combina com gazebo, sabe? Vou pular, gente. Vou pular, gente. Tô sem paciência já. É só ela falando sozinha, igual uma doida. Ela não fala nada de útil. Nossa, foi quase 4 horas de demo jogando, Vivi. Não sei, só ela. Eu vou dar uma olhada depois. Uma vibe hospital psiquiátrico, né? Aí, ó as luzes. Dá pra pôr uns flamingos. Eu gostei dessa quadradinha. Essa quadradinha aqui tem cara de... Resort chique. Aconchegante, né? Luz de galinha. Vamos arrancar as ervas daninhas. Parece uma praça, né? Eu dormi na praça Pensando nela Pra que essa gritaria? Vamos ver agora o desenvolvimento com esse cara aqui. Me deixa levar com a emo remoção das ervas daninhas. Deve ser o efeito do ar da montanha? E quem é que fala isso? Isso! Eita, acho que a concha está adiante. Muito obrigada. Isola em área. Isso aí está se espalhando. Ai, que engraçado. Ar da montanha é o cheiro do perfume. Entendi, Sora. Entendi. Parece interessante, mas ele é 3D? Ou é o jogo que eu tô confundindo? Ele anda todo assim, rebolando. E aí, amigo, deu bom? Ela quer mexer na cerca viva. Nossa, ela já fez 82 coisas nesse dia de hoje. Vai, eu vou jogar só mais uns 2 níveis porque meu irmão tá vendo, né? O do Animal Crossing da Hello Kitty só tem pra iPhone. Sim, essa é a única desvantagem dele. Mas ele é muito legal, viu? Eu recomendo. Se você tiver a oportunidade de jogar algum dia, a gente jogou e, mano, ele é muito, muito legal. A gente jogou bastante até. Me manda no WhatsApp, depois eu vejo, Mingo. Não, Django, mas não tem como. É impossível fazer tudo isso em um dia só. Só ela estaria até agora tirando aquela sucata lá. Ó, cresceu a florzinha. Poxa, 30 minutos, né? De vida infinita. Essa é a sua maré de sorte. Vença níveis pra ganhar ótimos benefícios. Toque no botão Info pra você ver como funciona a maré de sorte. Vença níveis consecutivos, desbloquear bolsters potentes nos níveis e continue a sequência de vitórias pra evitar recomeçar. Não entendi. Vou jogar. Não entendi. Nossa, quanto... Como chama isso? Dente de leão? Dente de leão? Por que chama dente de leão, né? Eita, como comba. Eita, como bomba. Às vezes parece que nesses jogos você faz um combo enorme e ele não faz nada. Você tem essa impressão também? Parece que é só uns efeitos visuais muito foda, mais do que um combo foda. Ah, é Dunderlion. É por isso. É o Dunderlion. Eu acho que é por isso. Cresceu mais o girassol. É o nível de puzzle. Eu amo. Então eu tenho que tirar as bombas primeiro. Ah, esse aqui fecha, daí eu tiro a bomba. Elas explodem. Daí eu tiro o dinheiro. E aí ele cai e ela fica rindo. As folhas parecem dentes de leão. Leão. Dentes de leão. Chocada que é por isso. Dunderlion. também significa dentro de leão, só que em outra língua. Não me pergunte qual. As folhas são afiadinhas. Chocada. Na minha época, eu não tinha isso no Lilies? É, então, Django. É o que a gente tá falando. Ele tem agora esses negócios que é os jogos de Edge mesmo. Não, não quero notificação, não, jogo. Obrigada, viu? Vamos cortar a cerca-viva. Corta, corta, corta. Isso não é tão difícil. Não, desmereceu o trabalho de todos os jardineiros. Fácil, né? É popularmente conhecido por ter... Parece ter origem na aparência da planta. As suas folhas são muito adentadas e suas flores amarelas parecem com a juba de um leão. Ah, entendi. O Dog! Ah, uau. Ei, Dog! Que latido forte pra um cachorrinho tão pequenininho. Vou só chamar o Lu. Ei, é o Dog! Carinha! Dog. É, vem do latim. O Dog, ele falou. Muito interessante o diálogo de vocês, mas infelizmente eu tô tendo que pular, viu? O Dog! Ele precisa ser castrado. O assunto era esse porque ele não conseguiu levantar a perna. É, porque é a Dog. Não é o Dog. O cara tem um cachorro há 50 anos e ele não sabe que o cachorro é a Dog. A Dog. Tem que baixar. Achei muito engraçado isso. Ia ser muito mais legal, Lídia. Também acho. Boa noite, flores. Boa noite, abelhas. Boa noite, vizinho estranho da marreta que tem uma cachorrinha chamada Dog. É verdade. É você com a Nelsinha, né, Oda? É o príncipe Luke. Ele veio me levar em seu unicórnio voador. O desenho tá bonitinho, mas ele é mó escroto. Ei, gata, o que você acha de sairmos daqui? Eu tenho um castelo mágico com seu nome nele, literalmente. Ah, Luke, estou tão feliz que isso está acontecendo na vida real. Se segura, gata, tem uns meteoros flamejantes aí em frente. Totalmente normal. Só coisas que acontecem na vida real. É isso que desencadeou o romance? Que sonho estranho. Não muito realista. Quer dizer, eu ter uma caidinha pelo Luke? Me poupe. Bom dia, Lily. Ah, príncipe Luke. Hã? O quê? Ah, eu acho que eu senti um princípio de chuva, Luke. Ué, eu não senti nada. De qualquer forma, foi mal que levou tanto tempo pra recolher as peças, mas tô pronto pra cuidar do coreto agora. Ah, sim, eu também tenho que lidar com o canteiro de flores, mas já que você tá aqui... Não se preocupa, só dá um toque quando quiser começar. Nossa, ele é muito paia, mano. Sério, muito paia. É, mesmo de príncipe, em qualquer situação, ele é muito paia. Nossa, as bombas foram todas pra cima. Obrigada, jogo. Ajudou bastante. Caraca, esse aqui foi fácil. Então, é o interesse amoroso mais desinteressante que existe. É o desinteresse amoroso, né? Ah, Maria. Yes, o nível de bônus. Nossa, mas como que vai cair isso? Eu não tô entendendo esse ângulo. O dog! Ah, dog. Ele tem cara de que fede. É isso pra mim. A única coisa que eu tô sentindo é que esse cara fede. É o nível difícil, nível difícil. Ó, eu consegui aqui o bagulho. Não mudou nada. Olha só. Nossa, ajudou bastante, hein? Obrigada. Foi muito bom esse bônus aí. Essa barba, né? Muito esquisita, né? Aquele cara que é marido daquela mulher que faz os looks estranhos que a gente viu. Verdade, Django! Ela tinha um namorado parecido com ele, né? Da Malu Borges. Verdade mesmo. Eita, dá pra comprar roupa. Ou aqui que você consegue comprar roupa. Toque pra descobrir novas funcionalidades. Aí você não pode descobrir nenhuma, porque tá tudo bloqueado. Nível bônus. Aí, bônus Owen. Delícia, que delícia. Bônus, bônus. Grana. Mano. Mano, mano. Dinheiro. Mas é bastante jogado ainda. Mas é bastante jogado ainda. Melhor trilha sonora. Tem uma musiquinha mó boa mesmo. Parece que sempre ganha número redondo de dinheiro. Só mais um nível pra gente pegar aquele presente. Vai. Nível 25. A gente jogou 25 níveis já? Que isso? Combine as cores dos potes de plantas pra eliminá-los. Tá. Que desespero ficar quebrando o vaso de planta. Eu, hein? Lili's Garden não ganhou o Game of the Year, né? Um absurdo. É o vento quebrando. É o vento quebrando. Tudo culpa do vento sempre. Tadinho. Olha lá. Ganhei. Eba. Uma hora. Tô com duas horas de vida infinita. Seja o primeiro a vencer oito níveis pra receber recompensas fantásticas. Corrida de cavalo. Eu tenho incríveis. Duas horas. Infelizmente eu não vou estar podendo. Eu falei que era o último, né? Mas aí eu cliquei em jogar sem querer. Nem cheio. Era pra eu ter ido ver a história de quem jogar. Já tá caindo no vício do jogo. Que tristeza, mano. Que vida é essa, meu Deus. Eu sou assim, Nerissa, também. Eu fico hipnotizada. Nem consigo sair do que eu tô fazendo. Aí. Mestre de Lili's Garden. Desbloqueei novos looks pra vestir com suas personagens preferidas com estilo. Lili. Olha só. Eu posso pagar R$4,90 pra esse look incrível. Chamado fitness fabuloso. Bruxa assim. Bela adormecida. Azul céu. Roxo casual. Look primavera. Raio de sol. E cereja charmosa. Carmosa. Inimiga da moda ela, né, cara? Mano, sério. Olha só. Dá pra trocar o look de gente que nem apareceu ainda. A pessoa tá em casa de boa e alguém troca a roupa dela. Dá pra trocar o look do look. Meu Deus do céu. R$9,90 esse, hein? Quem montou esses looks horríveis? Gente, olha essa roupa de heterotope. Pelo amor de Deus. Nossa, ele é muito heterotope. Ah, o cavalinho aqui, ó. Você pode escolher o nome que vai usar nos eventos de jogo. Qual nome a gente usa? Qual que era o nome do perfume lá? Nossa, o meu nome vai ser... Ai, eu esqueci o nome que tava no perfume que a gente tinha. Nipula. Não era esse, gente. Era um nome que parecia um nome mesmo. Tipo, é Benédio. Vai que eu tomo banco esse nome aí. Então vai ser Benédio. E aí o meu... Nossa, eu vou ser o Guaxi. O meu ícone. Eu. Ebenédio. Niputanissense é muito forte, né? Mano, que saco. Eu quero parar de jogar. Tá, agora é peraí, então. Não, eu já errei. Eu não posso puxar esse antes, senão aquele dinheirinho de cima vai... Vai direto. Cai dinheirinho pro canto? Não vai cair todo. Caiu três moedinhas pra fora. Não! Não! Esse tem formato de estômago, né? Será que eu tenho que puxar esse primeiro mesmo? É. Perdi a primeira. Meu cérebro já não está tão bom. Uma minhoca balançando a raba também serve. A história é meio que foda-se, né? A gente cagou pra história. Quero quebrar vaso, entendeu? Oi, do you speak English? English? English foi foda, hein? Estrude tudo, mano. Foda. Eu não falo aí, não sei como escreve. Justo. Ela no frio desesperada morrendo, mas caiu ouro no baú e ela fica feliz. É, às vezes as pessoas são muito gananciosas, você não entende. Loja nova, vamos. Eu nem vi o resto das novidades. Yes, os bundles personalizados para mim, amigos. Todas as ofertas. Vamos comprar. Duas horas e 110 mil moedas por 400 reais. 500 reais o pacote luxo. Puta merda. Às vezes tá dando tudo errado, mas um pix aquece o coração, né? É verdade. É verdade mesmo. Vai, vamos até o nível 30, vai. Aí a gente faz todas as interações que a gente conseguiu com essas estrelas e é isso. A gente tem os vasos azuis aqui, porque eu não tinha ouvido. E agora? Não, eu preciso de azul. Era do lado que eu precisava de azul. Do que que vocês estão falando? Socorro, Deus. Não consigo chegar ali no negócio. Vou perder porque o jogo tá me boicotando, cara. Boa noite, quem tá indo dormir? Beijinho, Lidia. Meu Deus, o jogo me boicotou. Eu ia conseguir agora. Não ia nem agora. Não! Eu vou desistir, mas eu tenho vidas infinitas. Eu vou perder a minha maré de sorte. Não! Tá vendo? Eu tinha que ser caída enquanto eu tava vitoriosa. Vitoriosa. O erro foi meu. Quase não vem azul nesse nível. Saideira tem que ser derrota, né? Não tem jeito Ó, quase não vem azul, é muita sacanagem O jogo foi de propósito pra você perder E ficar comprando power up É sempre o mesmo É que você tem que usar os combos Que combos, o que, ô Ué, e o combo? O poder dos poderes mágicos Ah, tá Não era pra ter tido um combo aquela hora? Combo no Lilies Garden? Foi o combo de duas bombas juntas? Aí Demorou, mas foi Demorou, mas foi Ainda bem que eu estava com vidas infinitas Não, é mesmo? Qual é esse nível? Ó, a florzinha tá crescendo Vinte e oito Agora vinte e nove Não, eu falei que eu ia até o trinta, gente Não, que mano é até o quarenta Minha mão já tá doente pra caramba Segurou a gente segurar o celular Ah, tá uma abelha e um pouquinho É, e não cansa não, né? Mas só de apoiar aqui já tá doendo Não, mas tá tudo bem Tá tudo bem Meu Deus, toda hora é um evento diferente Ah, é o passe de batalha O passe de batalha, gente Ele só custa cinquenta reais Ou vinte e quatro e noventa Caraca, eu tenho duas horas de vida infinita O último é o trinta agora, hein? E aí acabou Foi to win o jogo, muito Sacanagem, né? Mas a grana que eles devem ganhar Eles são mais certos Nossa, esse aqui do canto Tá uma putaria, hein? Mano, não é possível Que não veio um Aí Eu já tava, mano Não é possível Onde que é peito win Você tem que comprar o story Senão você não ganha Não tem não Tem sim Tchau 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 Construir o correto Vai Nossa, esse é muito feio É, eu acho que esse aqui é o que combina mais com o jardim Não tem jeito Esse aqui parece que tá faltando coisa Café com look Vamos ver Vamos ver Nível de Tentativa única Gente, só dá pra tentar uma vez Parece treta Tem muita pedra nas berolas Vou tentar descer isso Mas é uma pedra de duplo É foda É foda É foda porque esse foguentinho Foguetinho aqui do canto Ele não pega Não funciona Tipo, nas pedrinhas ali Tá vendo? Ele vai só Ativar do lado Comeu do lado Ele não vai comer o do meio Sabe? Aqui Ele não comeu as pedras Tá vendo? Nossa, não vai dar nem Nem a pau Não tem nenhum combo pra fazer nos cantos Foi quase Ficou faltando uma pedra Uma Olha, se fosse só o amarelo aqui Dava Ficou faltando uma pedra Uma Uma pedra Vou pagar com 900 moedas Foda-se Ali 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 Eu tô muito frustrada. Ele vai fazer o café. Eu tô clicando aqui. Cuidar da dog enquanto eu tô fora. Tá bom. O que será que aconteceu? E a dog tá chorando. Encontrar comida de cachorro. Quando você ver o anterior look, vai parecer um anjo. Ele teve que cancelar o café. Vamos ver então. Ei dog, está com fome? Agora que você é oficialmente uma cachorrinha, vamos encontrar um nome melhor pra você. Que tal? Roxy. Então Roxy será. Vamos Roxy, vamos encontrar uma cachorrinha pra você. Ou uma comidinha. Mano, qual o sentido você sair dando nome pro cachorro dos outros? Limpeza com certeza não é um dos fortes do look. Que choro é esse? Ei, aquela foto na geladeira. Ele é pai. Nunca teria adivinhado que o look tem uma filha. Que gracinha. Mas por que ela não tá aqui? Certo, Roxy. Hora do almoço. Roxy? A filha dele tá enterrada no quintal. É isso, Titi? Onde você tá? Ela não tá aqui. Caramba. Nenhum cãozinho. Certo, Lily sem pânico. Não é a primeira vez que ela fugiu. Ela é só um espírito livre. Ela vai ficar bem. Isso. Ixi, Maria. E o Larry tá lá na frente de casa. Foda-se. Acho que eu ouvi um latido. Ela tá lá nas abelhas. Não, ela vai ser picada. Pense, Lily. O fumigador. Meu hobby é nomear o cachorro dos outros, né? E aí, parem com isso. Ela chorando. Fique quieta enquanto eu tiro as abelhas de você. Oh, tadinha. Pronto. Tá bom. Aú. Bom. Agora posso que um gradinho faria bem a todos. Comidinha pra você é uma delícia de canteiro de flores pras abelhas. Ela começa a se interessar por ele quando ela descobre que ele cuida da filha. Aí ela fica, ai, 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 como ele é um bom pai. Nossa. Não fez mais que a obrigação. O famoso. Tá, agora eu tenho que pôr uma flor aqui. Eu gostei desse que tem um gnomo. Vou deixar esse. E um cogumelo. Flor tástico. Meu Deus do céu. Só uns vasos feios, né, mano? Não é um bicho não da menina. Eu acho que eu tô sentindo. Toda hora eu ganho a vida infinita. Não é possível. Vou alimentar o cachorro. Vamos pegar uma comidinha pra você. Por que que tem uma casa de cachorro no quintal dela, né? Pronto. Come aí. Topzera. Aquilo é... Ela não viu essa casa de cachorro aí faz 50 anos. Uma foto. Eu e a Molly. Ai, que tinha um outro cachorro. Então eu vou ter que falar com o tio Larry porque é o único que tem. Vamos falar com ele pra ver se ele é um filho da puta mesmo. Olá, primo Larry. Lily, minha prima favorita. É bom te ver. Como estão as coisas? Estou bem. Obrigada. Sim. Bom, sinto saudades da tia Mary, é claro. Sim, eu também. Ela pode ter sido só minha madrasta, mas eu amava ela como minha própria. Eu não pude ir no funeral, então pensei em passar por aqui pra lembrar dos bons tempos. Se você não se importar, claro, já que você é a dona da casa, afinal. Claro, Larry. Ele tem cara de pilantra. Ah, eu amei. Eu passei todos os verões. E aí 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 E aí